Balanço Geral! Balanço Geral! E foi nesse clima a edição de número 157 do Balanço Geral nos Bairros. A gente animou o povo, animou ou não animou? E eu não estava sozinha nessa não, olha que preciosidade Manuela Queiroz! Que delícia, que festa linda aqui do Balanço Geral nos Bairros em Aparecida de Goiânia, com show de prêmios, com muita animação. E com esse público, que é show de bola, sensacional! Ô Lóris, e uma data muito especial, né? 34 anos do Jardim Tiradentes. É o Jardim Tiradentes, que é uma das regiões mais importantes de Aparecida de Goiânia, região da Serra das Areias. É uma região que desenvolve muito, que cresce muito e que o jornalismo da Record sempre esteve ao lado da população. Então é um momento de festa, de comemorar também. A gente cobra benefícios, cobra melhorias, mas também faz festa aqui pra essa galera aqui do Jardim Tiradentes. 34 anos! Saindo agora do palco do Balanço Geral, pra entender tudo o que está acontecendo aqui nessa festa maravilhosa. Ó, estamos aqui no nosso camarim, Zé Linha está aí cuidando o povo. Olha, eu quero saber desses famosos aqui, desses artistas, como é que andam a vida de cantor. Como é que é o seu nome? Elvis Leno. Você gosta de cantar o quê? Eu sou cantor de Arrocha, Seresta. Ah, mentira! Você está brincando! Eu faço coração sofrer. Você é de onde? Eu sou lá do Pará. Parazão! Estou recentemente em Goiânia, amando todo mundo aqui, esses artistas aqui, esses brilhantes, esses meninos aí. A gente ainda acha que vocês gostam de dançar Calypso, né Calypso mais, né? Calypso, brega. É o brega que vocês gostam? Bregão, bregão. Canta um tempo pra nós aí? Bregão, brega eu tenho. Você que manda, canta um tempo pra nós aí. A Ana Júlia não é do Los Hermanos, mas você canta o quê? Canta Ana Castela, o sertanejo universitário. Meninas, com o cachê da Ana Castela, agora é maior que o do Gustavo Lima. Tá por aí na faixa do Gustavo Lima. Então canta um trem pra nós aí. Agora o nosso quadro, casando na igreja. A dupla Matheus e Gustavo também se apresentou no palco do Balão Geral nos bairros, eu quero saber, eventaço, né? Que isso, cara, nos surpreendeu, né Gustavo, quando recebemos o convite pra estar aqui junto com a Eloá, isso foi um prazerzão, né? E foi um evento, como sempre, não deixa a desejar, mas... Vocês são de onde? Daqui de Goiânia mesmo. Não é, nasceu o sertanejo. Eu nasci em Goiânia, mas moro aqui desde pequeno. E qual é a tua coisa aqui? Que música você gosta de cantar? A gente gosta de cantar, mas é modão, né? Então manda um pra nós aí, manda um pra nós. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Júnior Souza também brilhou no palco, eu quero saber de uma coisa. Você é de onde? Eu sou de Crixás. Crixás, até do Aloares. Isso. Você conheceu o Aloares lá? Foi. Você conheceu lá? Você nem era nascido quando ele morava lá? Não. Ele morava lá muitos anos atrás, muitos anos. Nem contava, nem tinha calendário ainda. Isso aí. Ele deu a oportunidade pra gente lá no programa dele que ele tinha lá, né? Que ele fazia um evento lá, fez o Alto Piqui. Aí desde então ele sempre apoia a gente, graças a Deus aí. E tamo aí na luta. Você canta o quê? Sertanejo de tudo. Canta pra nós uma moda aí que você gosta. Robson Carvalho também se apresentou no Balanço Geral. Ele que é um sucesso. Pra você saber quem ele é, ele é o famoso. Que no dia do show choveu. Mas algo muito maior te esperava. É, a gente foi gravar o nosso DVD aqui em Goiânia o ano passado. E uma chuva muito forte caiu. E aí no dia seguinte eu gravei um vídeo, um vídeo, eu gravei um vídeo na hora do DVD mostrando como tava o cenário e falando que Deus tinha outros planos e que a gente seguiria a vida. E daí a gente despertou, a gente sensibilizou grandes artistas como a Solange Almeida, Luísa Martins, Jefferson Moraes. Eles vieram participar comigo e a gente fez um DVD muito maior. E graças a Deus estamos trabalhando muito e vai acontecer. Então foi chuvas de bênçãos? Chuvas de bênçãos, graças a Deus. E a música sua, qual que é que você tá trabalhando agora? Cerveja e Socorro. E mostra pra nós? Claro. O amor da minha vida tá amando o outro. Foi perdido em namoro e eu no UBA pedindo. Cerveja e Socorro. Cerveja e Socorro. No meio da galera, a expectativa por mais um prêmio. Você tá acompanhando o sorteio? Tô sim, eu escrevi minha mãe. Você tá na expectativa então de ganhar um prêmio? Sim, um prêmio pelo menos. É um prêmio bom, né? Pode mudar sua vida. Pode sim, pode sim, na vida de todo mundo. Tá na expectativa também? Sim. Ganhou o prêmio? Tô. Um evento dessa magnitude tem parceiros incríveis com poderes de mudar a vida de muita gente. A irmã Soares sorteou um presentão da construção para construir ou reformar. A sortuda foi a Cauara Priscila Pereira. Tá gestante? Gestante. Precisando. Quem me conhece sabe. Moro com minha mãe. Tá precisando reformar, construir? Pra minha bebê. Preciso reformar pra minha bebê. A pessoa que ganhou o presentão da irmã Soares tá feliz demais da conta, né? Muito feliz. A família toda, com certeza. Já vai estar lá no irmão Soares escolhendo seus produtos, né? E se preparando pra reforma, né? Já pode procurar o pedreiro que nós vamos entregar na casa do ganhador. A enxovar Spain Care vai deixar a casa do Aurélio Matheus Tavares impecável. Com um enxoval completo e novinho. Ele tá feliz da vida. Quando falou o seu nome, o que você pensou ali? Ai, só emoção. Você tá doido. Depois de 14 anos juntos, nós vamos trocar toda a roupa de gama, né? Já tá tudo velho, assurrada. Graças a Deus. Vocês também ficam felizes com esse prêmio, né? Sim, nós da BM Care ficamos muito felizes em poder participar do Balanço Geral nos bairros. A BM Care fica muito feliz em poder dar esse prêmio, esse enxoval dos sonhos, que é um sonho pra qualquer pessoa. A Nacional G3 vai deixar a casa da Manoelita Chaves Mesquita toda mobiliada com móveis e eletrodomésticos. Tá precisando trocar algum móvel, alguma coisa em casa? Tô. O quê? Sofá, televisão, queimou. A TV tá queimada? Tá. Tá feliz? Graças a Deus. Muito obrigada e graças a Deus. Raíssa, Raíssa, conta pra ela o que vai acontecer. Presta atenção. A senhora vai receber um caminhão cheio de móveis, eletrodomésticos, vai ter a sua TV, sofá, cama, microondas, tanquinho e muito mais. E os supermercados Tatico garantiram um ano de compras grátis para a Francilene Martins de Oliveira, que começa a aproveitar o prêmio agora e só termina em abril do ano que vem. Qual a sua profissão? Eu tô fazendo um curso de técnico, tô tentando conseguir um estágio de técnico. Mas tá dando pra encher o carrinho todo mês no mercado? Não. É só o meu esposo que tá trabalhando no momento. É um ano de compras grátis. Ou seja, ele vai poder ficar aí 12 meses fazendo as suas compras na rede Tatico por conta do Tatico. Então tudo que ele precisar, né, higiene e limpeza, alimentação, utilidades, né, tudo que tá lá dentro da loja, ele vai poder levar pra casa. O evento foi muito organizado, com limpeza e segurança feitas pela Tectron. Mais um balanço geral nos bairros. Em nome da empresa, muito obrigado a todos aí da equipe. O Grupo Tectron é uma empresa onde ela tem mais de 30 anos de mercado. A gente trabalha na parte de terceirização de mão de obra, né, portaria, limpeza, zeladoria. A parte de vigilância armada, que hoje também está presente no evento. Nós temos a Tectron monitoramento, onde a gente faz toda a parte de CFTV, automatização, câmeras. Esse evento comemora os 34 anos do Jardim Tiradentes. E a Prefeitura de Aparecida é parceira desta edição. Festona popular, balanço geral nos bairros, aqui no Tiradentes. Vem só coroar essa data histórica do Jardim Tiradentes. O Jardim Tiradentes que foi varrido uma vez pelo Vendaval, se reergueu e hoje é um dos melhores bairros da cidade de Aparecida. E recebe vocês aqui para fazer essa festa maravilhosa para esse povo. Durante o balanço geral nos bairros, no Jardim Tiradentes, foram oferecidos vários serviços para a população. A Vila Pop Veterinária distribuiu vermífugos e sorteou vales castrações para os apaixonados em pet. O SESI Senai também esteve no evento. Lotado de pessoas aqui, quais são os serviços oferecidos no Senai? Nós estamos divulgando nossos treinamentos, nossos cursos que são oferecidos aqui em Aparecida. Estamos trabalhando aqui com o curso de eletricidade básica, ensinando o pessoal a instalar lâmpadas, tomadas, prevenção de incêndio em casa, fazer a instalação básica. Também estamos com jogos virtuais aí, com os meninos conhecendo a área do 3D. O projeto Vício Tem Cura também esteve presente, levando uma palavra de apoio com um tratamento de graça, sem internação ou medicação. Essa pessoa muitas vezes, ela pensa assim que ela está só, que Deus esqueceu dela. Deus nunca esqueceu de você. O que você tem que fazer é buscar ajuda. E por isso que tem o projeto Vício Tem Cura, que é um tratamento que nós fazemos todos os domingos, às 3 horas da tarde, que é sem internação, sem medicamento, sem custo, como nós falamos. E essa pessoa, quando ela chega até nós, nós sabemos que ela está batendo, é a última porta dela. E quando ela chega ali, ela vai receber uma palavra que vem de Deus e uma oração. E ali, Deus começa a mudar a vida dela. E para quem quis doar sangue ou fazer o cadastro para a doação de medula óssea, teve este ônibus do Hemocentro, atendendo a população, fazendo o cadastro. Mas os serviços não pararam por aí. Aqui, gente, tem de um tudo para quem está precisando de algum serviço. E a galera está aqui, está reunida, famílias inteiras, muita gente reunida aqui. E essa festa aqui no bairro está boa? Uma benção de Deus. 34 anos de Jardim Tiradentes? Exatamente. Só alegria. Só alegria e mais nada. Com vocês aqui, eu alegro mais. É a Record Goiás retribuindo todo o carinho recebido dos telespectadores. E ficando cada vez mais perto do povo. Fiquem ligados na programação. Em breve, mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros.